Para a semana já começamos em direto, não é? A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Prova Oral, um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, cá estamos de novo. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Prova Oral. Ainda em quarentena ou isolamento, não é? Como lhe queiram chamar. Mas com grandes novidades para todos. Da sua sala de estar está a Joana Gama, do outro lado. Olá, Joana. Olá, muito bom dia a todos. E também no sofá de sua casa está a nossa convidada, que é a Sandra Gomes Silva. Olá. Olá. Olá, Sandra. Eu, na verdade, não te conheço, não é? Estou a conhecer-te agora. E a ideia que eu tenho é que é das pessoas mais doces que alguma vez a nutrição conheceu. Quem é que existe? Eu tenho visto os vídeos do YouTube e apeteceu-me logo de ser teu amigo. Dizer assim, pá, que preciso de ser amigo desta pessoa. Esta pessoa não faz mal a ninguém. Não deves ter inimigo. Será que tens inimigos na... Um inimigo vegano. O que é que pode fazer um amigo, apesar de uma espiga de milho, quando se neve? Alguém desperdiçar uma comida vegano é logo uma coisa que é capaz de me deixar triste. É, mas não. Mas eram inimigos deste lado, não é? Já agora, existem... Espera aí. Por acaso estou a começar por um tema que não era propriamente aquilo que eu queria falar. Mas existem rivalidades no mundo dos vegans? Vengas. Não há nada disto. Vamos começar por aí, é isso? Vamos começar. Não era por aí que eu ia começar, mas pronto. Então, eu não diria que existem assim rivalidades. Mas a verdade é que há pessoas que têm estratégias diferentes de promover o veganismo. Há pessoas que promovem uma mudança muito radical e que utilizam um discurso bastante mais... Mudamentalista. Mais duro. Sim. E que optam, por exemplo, por mostrar imagens chocantes ou chamar a atenção, questionar até um bocadinho os valores das pessoas. Há quem tenha assim esta abordagem. E depois há o conjunto restante dos vegetarianos ou dos veganos que acaba por ter uma posição muito mais tranquila e, se nós quisermos, de certa forma, promover, é através do nosso exemplo e da nossa vida e de estarmos bem e de comermos bem, uma abordagem muito mais tranquila e muito menos adecida. Então, pode-se dizer que existem aqui abordagens diferentes. Não diria assim propriamente rivalidades. E isso é o primeiro problema que eu vi. Numa das tuas páginas, aqui neste livro, é este livro que vai estar em destaque, que chama-se O Vegetariano. Um livro que eu e a Joana Gama temos. Só que a Joana que comprou dela. E... A verdade é que uma das coisas que tu dizes aqui é justamente essa, que aconselhas as pessoas que vão entrar no mundo do vegetarianismo a não serem fundamentalistas radicais, isto é, a saberem perceber que as outras pessoas podem ter outras opções. É só isso que vocês têm a vossa. E eu não podia concordar mais com isso. Podia-se fazer isso também em relação à fé, não é? Não era só em relação à nutrição. Certo. Lá está. Cada um acaba por ter o seu percurso. E, na verdade, a grande maioria de nós, mesmo nós que somos vegetarianos, a grande maioria de nós não nasceu vegetariana, não é? E eu comi carne durante 18 anos e depois fiz uma transição muito gradual à medida em que me ia sentindo confortável e informada. E cada pessoa tem o seu percurso. Uma pessoa tem mais a que, de certa forma, respeitar e compreender que as pessoas têm as suas motivações ou não têm a motivação e está tudo tranquilo. Helena, tu fazes muitas refeições com vegetais? Assim, à base do vegetarianismo? Vou ser sincera. O vegetarianismo faz parte de uma das minhas resoluções de vida. Comprei estes livros todos, que por acaso são pessoas que também recomendam o teu livro e estão aqui na contracapa. A Gabriela Oliveira e acho que também a Filipe Arranjos, que acho que é assim que quis, mas confesso que tenho imensa dificuldade em começar. Não só por não me ser muito atrativo, porque estou habituada àquela concepção da xixa, mal passada, não é? Gosto muito de xixa. Mas também por não saber cozinhar. Às tantas, sabe-me tudo um bocadinho ao mesmo. Mas este programa pode ser, então, um catalisador dessa revolução que precisas, não é? É isso mesmo. Por isso é que eu comprei o livro. Eu quero tornar-me vegetariana por vários motivos, não só éticos, porque um vegetariano pode tornar-se vegetariana, a Sandra falará sobre isso, com várias motivações. Uma delas é a questão dos animais, a ambiental, mas também de saúde, certo? Exatamente. A maioria das pessoas que se tornam vegetarianas acaba por fazê-lo por motivos éticos. Mas cada vez mais muitas pessoas são levadas a uma alimentação, pelo menos de base vegetal, também por motivos ambientais. As questões de saúde sempre estiveram lá, mas sem dúvida que não são a principal motivação da maioria das pessoas. Maioritariamente estamos a falar, assim, de motivos éticos, portanto, tudo tem a ver com o bem-estar dos animais, não querer causar morte e sofrimento aos animais. É por aí que, normalmente, as pessoas veem. Mas também, de certa forma, porque quando começam a mudar para uma alimentação vegetariana, ou pelo menos a incluir mais refeições vegetarianas, também descobrem todo o mundo de receitas e de pratos e de sabores. E acabam também por se sentir bastante bem com esse tipo de alimentação e acabam por fazer a transição também por esse motivo. Uma das coisas que me motiva muito é saber que há imensa gente que anda a lidar com doenças crónicas ou com sintomas que não sabem de onde vêm e que recorrem à medicina tradicional. Por exemplo, ao falar do meu caso, eu tenho um problema de pele que é a rosácea, que é com stress e tudo o resto eu fico super vermelha na cara. Parece que estás sempre bêbada. Opa, tá, se calhar estou, e se calhar estou, e daí estar a correr tão bem, mas tem muito a ver também com o nosso tipo de alimentação. E é verdade que durante uma altura em que deixei de comer carne, que a minha pele, e leite principalmente, que a minha pele voltou ao normal. Não te deixa angustiada que os profissionais de saúde reconheçam ainda tão pouco o impacto da alimentação na melhoria do estado de saúde geral e que se recorra aos cremes e aos antibióticos quando não é necessário, se calhar, às vezes. Sim, lá está, vão ser para ver situações em que vai ser necessário, mas eu concordo que realmente é muito importante todos os profissionais de saúde terem um bocadinho mais de formação nesta parte da nutrição e da alimentação durante a sua formação académica, que é algo que não acontece. E nós vemos muito isto principalmente com os médicos e tudo mais, que acabam por não ter esta formação nesta parte da nutrição quando tiram o seu curso. E é realmente muito importante, não só para compreender a importância, mas também para pensarmos em algumas abordagens que podemos adotar, por exemplo, melhorar a alimentação, antes de pensarmos noutro tipo de abordagens que vão sempre ser necessárias e que ainda bem que elas existem, mas que até poderiam não ser necessárias. Olha, Sandra, vamos começar basicamente com o programa agora, porque vamos destacar este livro. De certa forma, o que nós queremos dar é um curso intensivo às pessoas que nos estão a ouvir sobre vegetarianismo. Isto é, quem ouvir este programa, à partida, vai dizer, porquê não? Isto se o programa for bem feito, não é? Vamos ver. Porquê não? Bora dizer vegetariano. Eu próprio confesso que tenho alguma curiosidade. Partido também da mesma opinião da Joana Gama, embora não da sua rodácia, e a verdade é que, sim, tenho muita curiosidade. De vez em quando vou a restaurantes vegetarianos e gosto. Não sei, honestamente, não sei se me adaptaria a um ritmo diário. Até porque gosto bastante de carne, gosto bastante de comer e de experimentar coisas novas, e acho que não estaria disposto a prescindir de tudo isso. Agora, sempre que leio o teu livro, e este livro, em particular, parece-me uma espécie de bíblia, muito bem apresentado, bonitas fotos, infografia extraordinária, te fazes planos para tudo, tudo muito bem explicado, o que é que se deve e não deve fazer, os riscos que se correm. Percebi que, basicamente, há determinados problemas. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi é que a vitamina B12 é o vosso grande problema. É uma vitamina que não existe na alimentação vegetariana. Como é que se suprime essa falta? Então, a vitamina B12, ela existe na alimentação vegetariana. Ela simplesmente não existe, naturalmente, presente em alimentos de origem vegetal. Então, quando nós temos uma alimentação com poucos ou nenhuns alimentos de origem animal, nós temos realmente de ir buscar a vitamina B12 a outras fontes. E o que é que nós fazemos? Nós ou utilizamos os alimentos fortificados, que são alimentos que, durante o seu processamento, a vitamina B12 foi acrescentada, por exemplo, algumas bebidas vegetais, alguns iogurtes vegetais, que vão conter vitamina B12 porque eles puseram lá. Ou então, nós suplementamos com vitamina B12 e, dessa forma, nós conseguimos contornar essa questão, porque ela realmente não existe. Mas alimentos de origem vegetal, naturalmente, presente. E ela não é que venha propriamente da carne, não é? Ela é produzida através de bactérias. E mesmo quem come carne e peixe pode ter falta de vitamina B12. Então, não podemos dizer que seja assim o problema dos vegetarianos e que a gente não consiga contornar ou que seja um problema exclusivo dos vegetarianos, porque não é. Olha, já agora, deixem-me só dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir que há novidades em relação a este programa. A partir da próxima semana, vamos voltar ao horário do sempre, isto é, às sete da tarde, vamos voltar a estar em direto para a rádio e também para as redes sociais. Devo confessar que esta experiência tem sido, para nós, muito motivadora e, basicamente, estamos a descobrir coisas. Há algo que nós também percebemos, ainda ontem tivemos um momento em que uma ouvinte entrou em direto através do... Sem se aperceber. Sem se aperceber. Ela podia estar nua. Ela podia, não estava. Adorei, adorei isso. E uma das coisas que nós temos é o nosso WhatsApp. Não esqueçam o nosso WhatsApp. É o 960386272. É evidente que estamos agora numa nova plataforma, possivelmente não tão apelativa para que as pessoas enviem mensagens de voz ou, sobretudo, vídeo. Aqui é que podia entrar o que nós pedimos aos nossos ouvintes que nos estão a ver. Ontem, de resto, tive acesso a dados das audiências dentro do grupo da RTP. Mais uma vez, este programa está em primeiríssimo lugar, destacadíssimo, em relação a todos os outros. Novidade. Para além de Portugal, onde é que nós temos mais ouvintes? Estónia. No Reino Unido. Temos imenso ouvintes no Reino Unido. Portanto, ouvintes do Reino Unido que nos estejam a ver e que queiram participar, façam-no, não só através de uma mensagem de voz no WhatsApp, mas, por que não, uma mensagem de vídeo. Pensem que serão os primeiros a inaugurar as mensagens de vídeo neste programa. E depois, quando nós regressarmos para a plataforma de rádio em direto, que é aquilo que nós ambicionamos, como é óbvio, a verdade é que gostávamos de criar esta ambiência, que os ouvintes se habituassem a enviar mensagens de voz e vídeo ao mesmo tempo, basicamente gravar com o telemóvel, aquilo que querem dizer. Porque não, se nós damos a cara e não é nada de especial, porquê que vocês não podem dar a voz? Fala por ti, não é? Mas, entretanto, estamos a correr riscos, não é? Isto pode tornar-se um chat roulette do meio de comunicação social. Sim, pode ser, porquê não? No WhatsApp nós temos sempre a possibilidade de ver as mensagens antes. Deixando-me só dizer que a Marlene Freitas-Nói, ela diz, excelente convidada, estou a ler o livro dela, é o que diz aqui a Marlene. Já agora, um outro ouvinte, há pouco. O Nuno Pinho. Perguntava se um vegetariano pode beber leite. Exatamente, o Nuno Pinho. Pode ou não? Então, lá está, nós definimos... No caso não! Sim, sim, desculpa, diz isso. Sem problema. Nós definimos a alimentação vegetariana, uma alimentação que não inclui carne nem pescado. E dentro da alimentação vegetariana nós temos vários subgrupos, digamos assim, sendo que os mais comuns são dois. O ovo lácteo vegetariano, que é aquela pessoa que não consome carne nem peixe, mas consome ovos e laticínios, então consome leite. E depois temos o vegetariano estrito, que a maioria das pessoas conhece como vegano, que é a pessoa que não consome nada de origem animal e então também não vai consumir leite. Portanto, se for um ovo lácteo vegetariano, sim, consome leite. Se for um vegetariano estrito, já não consome. Aliás, a tua história é muito curiosa, porque em 2009 tu decidiste ser vegetariana, mas as coisas foram por fases. Tudo começou quando foste para a faculdade e decidiste ser vegetariana. Bem, a faculdade muda muitas coisas, como nós sabemos, mas depois daí tu começaste numa versão soft do vegetarianismo, não é? E depois, em 2014, o caso complicou-se porque deixaste de comer peixe. E em 2016, isto é, de dois em dois anos, tu tomavas uma resolução, não é? Em 2016, deixaste de comer todos os produtos de origem animal, inclusivamente, obviamente, leite, não é? É isso. Eu fiz uma transição muito gradual, porque eu não sentia, principalmente logo no início, que estava informada e que não me sentia segura, não tinha informação. Mal se conheciam. Eu nem conhecia ninguém vegetariano. Então, eu comecei por deixar de comer carne, porque era aquilo que eu realmente não queria comer, não queria cozinhar. Eu, em casa dos meus pais, nessa altura, fui viver para o Porto. E eu não queria realmente cozinhar, mas daí, a tornar-me logo vegetariana, nem sequer me passava pela cabeça, porque eu nem sabia fazer refeições vegetarianas, não havia informação. Não havia nenhum guia em português que não pudesse se basear. Nem sequer havia nutricionistas nesta área. Então, foi, assim, uma transição muito gradual. E só quando terminei a minha licenciatura, já me sentia um pouquinho mais preparada, até porque depois comecei logo a trabalhar nesta área. Deixei também o peixe e, então, só em 2016 é que deixei realmente de consumir os alimentos sérios e animal todos e assim até hoje. Sandra, vamos lá. Vamos, então, para aqueles que nos estão a ouvir, tentar perceber como é que lhes podemos ensinar a ser vegetariano. Que dicas é que podes, desde logo, dar a quem esteja a pensar nisso? Então, se calhar a primeira dica é tentarmos pensar o porquê, porque é que realmente queremos ir por aí, o que é que nos toca. Se é a questão do ambiente, nós sabemos que o impacto do consumo de carne e de laticínios no ambiente é muito grande. Se é a questão ética, se tem a ver com o bem-estar, a exploração, a morte dos animais, se é uma questão de saúde, se nós realmente precisamos ou sentimos que precisamos de melhorar a nossa alimentação. Sandra, desculpa interromper-te. Tenho aqui uma pergunta para te fazer em relação a isso. Tu também és coautora dos manuais editados pela Direção-Geral de Saúde, certo? Aquilo que eu me pergunto é, se realmente é verdade que nós não precisamos tanto de proteína animal como a nossa cultura acha que sim, porquê que na roda dos alimentos isso está tão presente? Será que é uma pressão por causa da indústria animal? É uma questão económica? Se tu vires a roda dos alimentos, a carne não está assim tão presente. A pressão de carne é muitíssimo mais baixa do que aquela que as pessoas normalmente consomem. A carne está lá, mas para tu teres uma ideia, o que eles defendem como uma pressão de carne adequada são 90 gramas, que é o tamanho de uma lata de oitum por dia. Portanto, nós teoricamente faríamos uma refeição de carne. É pouquíssimo, ninguém come. Eu ontem comia um bife de 200 gramas. Numa refeição. Não é? E se as pessoas seguissem a recomendação do roda dos alimentos, nós estávamos muito melhor, mesmo não tendo uma alimentação vegetariana, nós estávamos muito melhor, porque nós conseguimos mais do que duas vezes, quase três ou quatro vezes, essa quantidade de carne por dia. Agora, tu dizes que 120 mil portugueses são vegetarianos, que na Índia 30% dos indianos com mais de 15 anos são também vegans, e surpreendentemente o Brasil, quando questionados, 14% da população dizem que também são vegetarianos, o que quer dizer que são 30 milhões de brasileiros a dizerem que são vegetarianos. Já agora, curiosamente, tu há pouco dizias que podia haver razões éticas, razões de saúde, razões ambientais e também razões religiosas. E porquê? Porque há pelo menos duas religiões que advogam o vegetarianismo. A primeira é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a segunda religião é o jainismo. É assim? Jainismo, sim. Na Índia, na Índia eles não são veganos. A maioria das pessoas tem uma alimentação lacto-vestariana, principalmente porque os leitocínios ainda entram muito na cultura e nos hábitos dos indianos, mas aí também é uma questão religiosa, aquilo que acontece na Índia. E com os adventistas também, nós encontramos principalmente na zona da Califórnia, nos Estados Unidos, uma grande população vegetariana que o fazem por seguirem a religião adventista, a Igreja Adventista, embora exista, claro, em todo o mundo e aqui em Portugal também. Em que eles não são obrigatoriamente vegetarianos, mas eles são incentivados a ter uma alimentação mais classe vegetal, a respeitar mais o que é local e da época, portanto, vem um bocadinho dessa motivação religiosa também nessas situações. Tu dizes, na altura, somos o que comemos e não o que não comemos. O que é que tu queres dizer com isto? Era exatamente o que eu ia explicar de seguida aqui na pergunta da Joana. Precisamente porque nós, antes de pensarmos naquilo que vamos deixar de comer e, se pensarmos logo em deixar de comer carne, parece-nos muito difícil e pensamos logo em todos os obstáculos, mas pensarmos naquilo que nós realmente vamos incluir no nosso dia-a-dia. É muito mais importante aquilo que eu como, a quantidade de legumes, de fruta, de leguminosos, de frutos gordos, tudo aquilo que eu como no dia-a-dia, do que o facto de eu não comer carne. Portanto, o que eu não como não me diz nada sobre a minha alimentação. Simplesmente eu não como carne, mas não quero dizer que vai ser saudável, não quero dizer que vai ser variada. É muito mais importante aquilo que realmente eu como, do que aquilo que eu não como. É o mindset, não é? Se calhar isso é, nós há pouco estávamos a dizer que queríamos motivar os nossos ouvintes a entrarem nisto do vegetarianismo, se calhar esse mindset é o mais produtivo, que é não pensem que vão deixar de comer carne, boi, não sei o quê, mas pensem sim que vão comer mais vegetais e que vão comer um ganda seitan que vos vai deixar mesmo passados da cabeça, meu, aquele seitan maravilhoso para irem, sei lá, ao festival do seitan. Já agora deixem-me só dizer-vos que calcula-se que em 2025, não é, que produtos como o seitan, tofu, a soja e as bebidas vegetais vão crescer a um ritmo avassalador. Isto é, agora depois desta pandemia não sei, não sei se algo no mundo vai crescer, a não ser a impaciência das pessoas que estão aí em casa, isso vai crescer de forma incontrolável. Deixem-me só dizer que temos uma mensagem via WhatsApp, estamos naquela que é a antepenúltima emissão, às 11 da manhã, a série, vou ficar com os saudades de fazer programa de manhã, talvez não saibam, mas durante muitos anos, eu fiz um programa de manhã na Rádio Comercial, na Antena 3, às 10 da manhã, e esse é o melhor horário de sempre. Porquê que é o melhor horário de sempre? Porque, basicamente, obriga-nos a levantar cedo, a aproveitar o dia todo, à uma da tarde, basicamente, está concluído o nosso trabalho e podemos ir à nossa vida, basicamente é isso, e tenho muitas saudades deste horário, portanto, não me importava nada de fazer esta emissão. Agora, a verdade, em termos de audiências e em termos de público, é que às 7 da tarde temos muito mais pessoas a ouviremos e a viremos, isso aí não há dúvida de nenhuma, é um horário absolutamente nobre, não quero dizer que às 11 não seja, mas, às 7 as pessoas estão... É o drive time, não é? Sim, é o drive time. Mas, já agora, deixei-me dizer-vos, justamente porque é o drive time, agora as pessoas não estão tantas a conduzir, aliás, não estão nenhuma, estão em casa, portanto, eu sinto também que a esse nível, se calhar, teremos menos pessoas a ouviremos. Já agora, ainda assim, há algumas que nos estão a ver e ouvir, e é essas que eu peço que nos enviem uma mensagem sobre o que pensam sobre o vegetarianismo, sejam vegetarianas ou não. Façam perguntas à nossa convidada, ela é super especialista, tem um livro lindo de morrer que se chama O Vegetariano, é a Sandra Gomes Silva, que também é nutricionista e que do resto foi para a nutrição, para compreender toda esta alimentação. Ela vai-nos explicar daqui a pouco para já, não esqueçam a linha do WhatsApp, 960386272. A prova oral tem o WhatsApp, o WhatsApp da prova oral, qual é o número, qual é o número do WhatsApp, do WhatsApp, 960386272. Então, grande Alvinho, como é que é? É, a gostar de estar em casa, não é, sozinho, muito bem, a fazer exercício. Ah, piadinha. Vais-te tornar vegetariano, não é? Hã? Wink, wink. Grande homem. Vá, até o obrigado. Sou flexitariano, autodidata, já há uns anos. Mas, raramente como carne, uma vez por mês será, como um ovo por dia, e basicamente a minha construção do prato começa sempre por levar tofu, tem que ir à frigideira, ou como berinjela e alho, sempre. E quando acabam estas refeições principais, parece que continuo com fome. Alguém me diria que se eu tivesse uma mulher, resolvi o assunto imediatamente? Concordo. Muito obrigado e fiquem em casa. Bom, agora que ficamos todos a pensar com esta mensagem do Ricardo Moreira, o que é que lhe podes dizer, Sandra? Uma mulher? Sim, isso eu não percebi, mas em relação à comida é muito fácil. Se nós incluirmos alimentos como as leguminosas e os cereais, os próprios legumes, mas principalmente as leguminosas e os cereais, nós vamos conseguir ter um prato da refeição muito mais saciante, muito mais nutritivo, vamos ficar muito mais saciados com o que vai ser a refeição. Portanto, em vez de utilizarmos só os legumes e um bocadinho de seitan, incluirmos também, por exemplo, feijão, grande bico, lentilhas e depois arroz integral, massa integral, batata, batata e doce, nós devemos ficar muito mais satisfeitos. É importante nós não retirarmos a carne e não substituirmos por alguma coisa e usarmos as leguminosas é realmente a melhor estratégia. Nós nem sequer precisamos de consumir. Então, por isso, se não precisarmos. Tu tens aqui uma tabela para as substituições básicas. Deixa-me que a graça é esta tabela, porque basicamente para quem nos está a ouvir e está a dizer, ah, ok, está bem, então mas eu vou substituir um bife porquê? Existe aqui uma tabela que nos fala sobre isso, que é, por exemplo, carne e pescada. Pergunto a vocês, então mas não como carne e pescada, muito bem. Então, mas vou comer o quê? A Sandra responde. Então, vão comer feijão, grão de bico, ervilhas, lentilhas, favas, tofu, seitan e soja. É isso que vão comer. Por exemplo, ovos ou uma omelete. Tu dizes que há aqui a grão-omelete, que é usando farinha de grão de bico. De resto, há uma receita no final deste livro. Está lá, outra. Leite. As pessoas, em vez de beberem leite, podem beber uma bebida vegetal de soja, de amêndoa, de arroz, de coco. Olha, por exemplo, eu, por exemplo, bebo muitas vezes este tipo de bebida vegetal. Qual escolheste? Bebo muito leite de arroz. Bebida? Bebida de arroz. Bebida de arroz. Há só de ter atenção, não é, nestas coisas, Sandra, que apesar de serem vegetais, não quer dizer que sejam 100% saudáveis. Há muitas bebidas que têm açúcares adicionados e que não são assim tão naturais quanto isso, não é? Principalmente até os iogurtes vegetais. Eu acho que em termos de iogurtes vegetais, a oferta é um bocadinho mais complicada. Existem muito boas opções sem açúcar, mas muitos dos que nós encontramos têm imenso açúcar. Então é muito importante nós realmente lermos sempre o rótulo dos alimentos e procurarmos as forções que não têm açúcar, aditivos, aditentes, e que preferência até tenham cálcio adicionado. E assim nós até conseguimos aproveitar que estamos a consumir um produto que é processado, que vem numa embalagem, e obter até um bocadinho mais de cálcio para ser equivalente, ou um pouco mais equivalente ao leite. Principalmente se a falar da bebida de soja. Já fui com o grão de bico, dá para tudo. Aqui tu dizes, claro, em castelo, fácil. Água de fava, batendo a água da cozedura do grão de bico em castelo. Cá está. Em bolos ou doces, sementes de linhaça ou chia, hidratadas, banana esmagada, puré de maçã. Aliás, nos riscos que... Aliás, desculpa, nos alimentos que tu dizes que é necessário ter cuidado, também na alimentação vegetariana, são justamente os alimentos processados. Tu dizes que às vezes as pessoas compram salsichas de soja e coisas assim, e tu ensinas uma técnica que eu nunca tinha reparado, mas a verdade é, qual é a forma de tu perceberes que estás perante um produto processado? E tu dizes que quando, naquelas indicações, nos rótulos, há mais de 4 ou 5 elementos, mais de 4 ou 5 coisas, é porque o produto é processado, de certeza. Então, o facto do produto ser processado não é necessariamente mau, quando nós pensamos num produto que é pouco processado, por exemplo, o pão ou o feijão que está enlatado, algo assim, é um processamento muito simples. O problema é quando nós estamos a pensar em produtos excessivamente processados. Portanto, alimentos que desde a origem até ao produto final já foi, uma viagem muito grande. Portanto, as tais salsichas, os hambúrgueres, aquelas refeições pré-preparadas, tudo isso acabam por ser alimentos ou produtos que não faz sentido incluir no nosso dia-a-dia, mesmo sendo vegetarianos, mesmo tendo lá o símbolo dos games. Então, é muito importante lermos a lista de ingredientes, e se ela realmente for muito grande, e se tiver nomes que nós não sabemos o que é, se tiver muitos aditivos, que é o é, 100 e qualquer coisa, é 200 e qualquer coisa, portanto, aqueles aditivos, provavelmente é preferível não consumir no dia-a-dia e deixar assim para um consumo mais prático. Sabe, deixe-me só dizer que os nossos ouvintes estão loucos. Anabela, no nosso WhatsApp, deixa-nos uma mensagem. Será que é a nossa nova amiga, Anabela, que entrou no programa de ontem? A professora? Será que é a professora Anabela? Olá a todos. No vegetarianismo, seja qual for os motivos que nos levem ser vegetarianos, seja ambientais ou éticos, eu vejo frequentemente o recurso a produtos bastante exóticos, portanto, que exigem que sejam importados, sei lá, como por exemplo o óleo de coco, em substituição do azeite, se eu não estou em erro, e de outros produtos que têm que ser importados, e existem, então, impactos elevadíssimos a nível ambiental, e também, às vezes, há alguma incerteza de como é que eles são cuidados, e como é que as pessoas que trabalham nessa área são tratadas em termos de direitos humanos, ou até mesmo da utilização de alguns suplementos farmacêuticos, ou que são produtos em laboratório de algumas pessoas, que acabam por ter de recorrer pela falta de um ou outro bem necessário que lhes faz falta. Portanto, eu gostaria de saber qual é a opinião e a posição da Sandra sobre esta situação. Obrigada e boa continuação. Obrigada, Ana Bela, pela pergunta. Então, no livro, eu falo muito sobre essa questão que é muito importante, nós não precisamos, e nem sequer é recomendado, nós termos uma alimentação muito baseada em produtos exóticos, nós nem sequer precisamos de o fazer, até porque a nossa cultura, em termos de produção de produtos de origem vegetal em Portugal, é bastante ampla, nós temos uma grande oferta de leguminosas, temos de legumes, temos de fruta, é claro, depois vai variando de acordo com a época do ano, e também é importante respeitar isso, mas nós não precisamos, nem devemos sequer, consumir com frequência, pelo menos alimentos exóticos e óleo de coco, nós não precisamos, nem sequer temos vantagem nenhuma nisso. Frutas exóticas, nós podemos consumir esperadamente se nós quisermos, mas não faz falta, nem sequer é recomendado fazer. Em relação à questão dos suplementos, é uma questão muito comum, nós realmente podemos muitas vezes utilizar a suplementação, principalmente de vitamina B12, que nós não conseguimos obter naturalmente nos alimentos de origem vegetal, mas também nós não podemos pensar que a suplementação é necessariamente má, ou é necessariamente exclusiva dos vegetarianos, porque todas as crianças suplementam, todas as grávidas suplementam, muitas pessoas em alguma altura da vida tomam um motivo vitamínico para ter mais energia, ou para isto, ou para aquilo, ou utilizam super alimentos, não é uma questão exclusiva, tem a de seriano, e aqui a suplementação é mesmo jogada para o suporte, porque da forma como os alimentos são produzidos hoje em dia, e com toda a higienização que existe e ainda bem, nós acabamos por não conseguir obter a vitamina B12. Então, vamos optar pelos alimentos fortificados e suplementos, mas isso também não é necessariamente mau, no sentido em que nos permite obter uma vitamina, que é mais difícil de encontrar, mas que mesmo quem come carne e peixe todos os dias pode ter em carência, porque não é só o facto de nós ingerirmos as vitaminas, nós depois também temos de conseguir absorvê-las, e há muitas pessoas, principalmente acima dos 50 anos, que não conseguem manter alguns níveis de vitamina B12, mesmo comendo carne todos os dias, então não é assim tão linear. Já agora temos que falar aqui dos alimentos ricos em proteína, na página 70, tu mais uma vez colocas aqui um gráfico muito bonito, porquê que os alimentos ricos em proteínas são importantes? Porque há um bocado, uma espécie de mito, e já lá vamos, temos de falar dos mitos em relação à alimentação vegetariana, que a alimentação vegetariana não dá força. Ora bem, todos nós sabemos que proteínas é que nos dão força. O que é que tu tens a dizer em relação a isto? Que atletas conhecidos, por exemplo, usam uma alimentação vegetariana? Já há alguns? Sim, já há alguns, e até recentemente saiu um documentário precisamente sobre essa questão, e cujo objetivo era precisamente desmistificar esta ideia de que quem faz exercício espraticamente ou com mais frequência, quem é mesmo atleta, que não pode ser vegetariano. E eles mostraram vários exemplos de atletas que conseguem sê-lo e que até notaram alguns benefícios com isso. Obviamente que a maioria dos atletas não são vegetarianos e têm muito bons resultados, mas também é possível ser-se vegetariano e ter-se bons resultados, e ser atleta de alta competição e tudo mais, dessa forma também. Mas esta questão da proteína é precisamente, é um bocadinho um mito, porque nós temos muita tendência em dia de privilegiar a proteína e demonizar os hidratos de carbono. Então a maioria das pessoas consome uma quantidade até bastante elevada de proteína, muito acima das recomendações, até porque temos a ideia que proteína é que é importante, os hidratos de carbono engordam, e na verdade não é bem assim, nós precisamos de tudo um pouco, e os atletas principalmente também até precisam de reforçar a instância de hidratos de carbono, porque é o que dá energia, a proteína é muito importante para a formação da massa muscular e tudo mais, mas nós precisamos de hidratos de carbono para ter energia, então não faz sentido privilegiar um grupo e demonizar o outro, querem atletas, querem não atletas, e a proteína não é de todo um problema na alimentação vegetariana, é mesmo um mito. Já agora, deixem-me só dizer que neste livro ele começa com uma série de prefácios, alguns nutricionistas, algumas pessoas também vegetarianas, e o presidente da Associação Vegetariana Portuguesa que se chama Nuno Alvim, que é possivelmente o meu primo, só pode ser, tenho um primo vegetariano, já viram? Se calhar, se calhar. Se calhar, é de certeza, vou já falar com ele. Já agora, e também neste livro, falas, ok, dos fundamentos da alimentação vegetariana, já aqui o disseste, as melhores dicas para aproveitar, melhor os alimentos. Tu dizes uma coisa interessante, durante o teu livro, tu vais deixando algumas observações, tu dizes que 90% da soja que existe no mundo é para a ração da alimentação dos animais. Isto é verdade? Exatamente. Muitas pessoas condenam a alimentação vegetariana porque primeiro associam a alimentação vegetariana à soja. Quando isso não tem de ser assim, nós podemos ou não consumir produtos à base de soja. E depois, porque nós, principalmente, recentemente, ouvimos muitos falares na questão do desmantamento associado à produção de soja, principalmente na Amazónia e tudo mais. Mas aquilo que as pessoas não se apercebem é que mais de 90% da soja que é produzida no mundo, ela é produzida para fazer ração, para alimentar os animais, não é para os vegetarianos comerem. Então, no fundo, quem está indiretamente a provocar essa desfrustação e toda essa produção massiva de soja é quem depois vai comer os animais, é quem nos produz e depois quem nos vai comer. Então, não é essa ligação de tipo, os vegetarianos estão a fazer mal ao planeta porque estão a consumir soja, quando ela nem sequer é essencial. Olha, o José Amador diz aqui, esses alimentos fortificados com B12 são processados por definição. O B12 é um desses... Isto. Isto. Exatamente. O alimento de origem vegetal não vai ter vitamina B12 naturalmente presente. Então, quando eles estão a fazer, por exemplo, uma bebida vegetal, uma bebida de soja, de arroz, eles acrescentam essa vitamina B12. Ela não aparece como é, aparece mesmo vitamina B12 ou cianocolamina ou colamina, mas sim, é durante esse processamento que eles acrescentam. Naturalmente, ela não vai ter. Olha, já agora, Sandra, o que é que nós devemos ter em casa se queremos ser vegetarianos e que alimentos de todo devemos dispensar da nossa dispensa? Além do livro, não é? Que é crucial. Além do livro. Ela promessou. Obrigatória. Então, os alimentos que os vegetarianos devem ter sempre em casa e que devem consumir são os mesmos que as pessoas que não são vegetarianas também devem consumir no dia a dia. Ah está, nós não precisamos de consumir nada de muito estranho nem de muito exótico. Então, no fundo, nós devemos consumir sempre fruta, todos os dias, vegetarianos ou não, legumes, as leguminosas, que é o feijão, o grande bico, ervilhas, lentilhas, favas e é aqui que nós também incluímos a soja porque a soja também é um feijão mas que não é obrigatório. Depois temos os cereais, o arroz, a aveia, a massa, o trigo, tudo isso e o pão, os derivados. E depois temos um grupo que a maioria das pessoas quer se vegetarianos ou não vegetarianos que é o grupo das gorduras saudáveis em que nós pensamos nos frutos gordos e nas sementes, portanto, amêndoas, avelãs, amêndoins, cajus, nozes, que nós também devemos consumir no dia a dia ou então as sementes, a semente de limaça, a semente de chia, mas que também é muito importante nós consumirmos. Portanto, no fundo, são estes cinco grupos de alimentos que eu chamo aqui no livro os cinco ao dia, são cinco grupos de alimentos que nós devemos consumir todos os dias sejamos nós vegetarianos ou não. Nós estamos a falar aqui de uma mudança de alimentação na maior parte de nós, de quem está a ver, mas também seria interessante perceber como é que se pode iniciar a alimentação de uma criança, também não digo logo pelo vegetarianismo, mas porquê que eles não se sentem tão inclinados a comerem vegetais? O que é que tu aconselhas aos pais que querem sensibilizar as crianças para comerem melhor no geral? Então, a primeira dica e a mais importante é que toda a família coma melhor também. Portanto, nós não vamos conseguir que uma criança coma a sopa ou que coma vegetais ou que coma frutinhas se depois o resto da família não come. Ou pelo menos é muito mais difícil, não é? As crianças, principalmente desde pequenas, vão muito pelo exemplo e seguem o exemplo que os pais fazem também. Portanto, por um lado, é muito importante que toda a família siga essa alimentação. Uma alimentação assim mais rica em vegetais, em fruto e tudo aquilo que nós queremos que eles comam. E depois nós devemos continuar a oferecer porque mesmo durante a própria infância é normal haver em períodos em que as crianças não estão tão interessadas em determinados alimentos e outros em que estão e o apetito vai variando e depois também vai sempre depender dos pares, principalmente nas crianças que já estão na escola. Então, é muito importante também ir oferecendo e a família toda incluir esses alimentos e depois com o tempo a criança também vai incluindo-nos na sua alimentação. Existem duas coisas que li, alguns que podem ajudar e gostava de saber a tua opinião. Uma delas é iniciar com os bebés aquilo que se chama de baby led winning. Isto é, não processar os alimentos, cozê-los apenas ou oferecê-los até cruz e ser o bebê a escolher o que é que deve ou não meter à boca e assim iniciar a sua alimentação de uma forma mais saudável. A outra é, dada essa resistência que poderá ser por falta de habituação da família toda a comer vegetais, é oferecer pelo menos três vezes o mesmo vegetal. Não gostas de brócolos, não comes, mas fica no prato e se oferecermos as vezes o suficiente a criança eventualmente vai provar e talvez goste. Isso não é bullying? Isso é bullying? Não, não é obrigar, não é tipo abra a goela que vou te esperar meio brócoli e ir para baixo. Está presente no prato, deixa de ser assunto e eventualmente a criança terá necessidade até biológica, não é? Fisiológica de provar o vegetal. Concordas com isto? Tanto com o Baby Lead Winning como com a oferta? Então, o Baby Lead Winning acaba por ser uma estratégia interessante em que no fundo nós passamos, a criança passa de uma alimentação que era exclusivamente do leite materno ou de fórmula e ela vai passar para a sua alimentação e em vez de passarmos aqui num período em que são os pais a oferecer a comida, salta-se essa parte à frente e a criança começa a comer por si só e tem a vantagem de que as crianças acabam por poder explorar mais os alimentos cada um deles, a textura, os sabores. É uma estratégia que pode ser utilizada ou não, não é necessariamente mais saudável, não é necessariamente melhor nem pior. Pode ser uma estratégia que as famílias podem adotar ou não e muitas famílias acabam por adotar porque realmente é muito interessante e vai estimular muito os bebês e acaba por também contornar aquele problema que alguns papais referem que é das crianças só quererem produtos passados. Não, não é isso mesmo. Não, ainda não. Fazes bem. Não queres ser? Fazes bem, uau. Quando a tua filha ouvir este programa. Não, está longe, está longe. O Alvin está-te a propor se queres ser mãe? É isso? Estou a perguntar-me, na verdade, se tivesse agora uma criança, não é? Sim. E em tempos de quarentena possivelmente vai haver um baby boom, portanto é possível que isso venha a acontecer. Mesmo que estejas isolada em casa tudo pode acontecer. As feromonas andam no ar e a verdade é que tu darias, como é que seria a alimentação da tua criança? Darias leite ao teu bebê? Então, eu não teria a criança sozinha, não é? Então, teria a ver sempre aqui 50%. Pode ser um bebê que depois estão ausentes, não é? Que fogem e que não querem compromissos. Não, obrigada, estou muito motivada. Não faz isso, não é? Eu acho que vai muito daquilo que depois o casal acaba por decidir. Eu acho que faz sentido a criança ser integrada na alimentação da família. E muitas pessoas veem isto como algo muito negativo e que, ai, mas estás a proibir a criança de comer carne ou estás a impor aquilo que tu acreditas na criança. Mas, no fundo, educar a criança acaba por ser um bocadinho nisso. É integrá-la naquilo que nós enquanto sociedade fazemos. A forma como nós tratamos as outras pessoas, a forma como nós nos comportarmos, a fé que nós temos ou não, acaba por ser um bocadinho a imposição dos outros e isto acaba por não ser diferente. E eu acho que faz sentido as crianças estarem englobadas na alimentação da família. Então, se cá em casa nós não comemos carne, se não comemos nada de origem animal, faz sentido que a criança também não coma. Mas, depois, aqui, acaba por ser um bocadinho a opção dos pais. Há pais que fazem questão que as crianças também sejam vegetarianas se for o caso eles serem e fazem questão que dentro e fora de casa seja tudo igual. Há pais que têm uma abordagem um bocadinho mais flexível em que as refeições da família em casa são vegetarianas também. Fora de casa pode eventualmente haver algumas exceções em eventos sociais. Tudo isso... Lá está. Não há certo nem errado. Acaba por ser um bocadinho aqui que os papás acharam... Há uma pergunta da Sofia Duarte que é esta. E quem tem intolerância a frutos checos? Pergunta. Pronto. É importante perceber se são todos eles ou não. Se não forem, claro, podemos optar por aqueles que não existem intolerância. Mas, depois, podemos pensar nas alternativas. São as sementes, todo o tipo de sementes. As azeitonas e o abacate. E o azeite também, mas, principalmente, as azeitonas e o abacate. Portanto, pensarmos nos alimentos que também fornecem gordura, gorduras saudáveis e que não são necessariamente os frutos checos porque em todos estes grupos de alimentos não existem alimentos essenciais. Nós temos sempre alternativas. muito bem. Deixemos só recordar que estamos a entrevistar a Sandra Gomes Silva que é nutricionista e que tem este livro que se chama O Vegetariano. Um guia essencial para uma alimentação vegetariana saudável, saborosa e descomplicada. Há pouco dizias que tens algumas receitas no final deste livro. Aliás, estamos a ver algumas. Aqui o caril de lentilhas. Caril de lentilhas coral. tofu, é isso? Sim, lentilha coral. É aquela lentilha laranja mais fininha mas também pode-se fazer com outras. Uma coisa simples. Isso compra-se tudo em lojas especialistas, não é? Isto eu não vejo assim à venda nos supermercados habituais. Lentilhas coral, sim. Lentilhas coral, sim. Encontras mesmo nos hipermercados normais que você consegue encontrar muito facilmente. Mas também lá está. Aqui poderia-se omitir ou utilizar o granosico, por exemplo, ou utilizar outro tipo de lentilhas. Existem alguns produtos que não são tão fáceis de encontrar. Por exemplo, quando falamos na grão-omelete, a tal alternativa à omelete, se utiliza a farinha de grão-vigo. Pode ser um bocadinho mais difícil. Mas tudo o resto, mesmo as próprias receitas daqui e aquilo que eu defendo que deve ser a nossa alimentação, é tudo com mais alimentos que nós conseguimos facilmente encontrar. Já agora o Ângelo de Sá pergunta, aliás, comenta, faço as comidas convencionais portuguesas mas o meu filho, de 4 anos, mete a carne de lado e fico sempre a pensar se não há um problema. É ele que já tem uma consciência vegetariana. Aliás, eu não sei, mas parece-me que a geração que aí vem, toda ela está muito sensível a esta causa. Sim, porque também é uma causa, não é? Sim, de certa forma. Mas eu diria que as crianças passam todas assim também por uma fase destas. Principalmente quando se apercebem de onde é que vem a comida e que aquilo que está no prato é um animalzinho que as crianças são ensinadas ou que são expostas logo desde criancinhas. Portanto, temos a vaquinha, temos o porquinho e quando as crianças se apercebem que aquilo que têm no prato já foi uma vaquinha e um porquinho, muitas vezes passam a ser por uma fase de rejeição. Mas as crianças no meu tempo só se lembravam disso quando eram colhinho porque era bonito. Então, como era bonito, as pessoas não comiam. Tinham essa cena emocional. Ainda hoje há pessoas que não comem colho e eu sou uma delas. Também não consigo. São fofinhos. Aparecem na televisão. Como é que eu hei de comer? Vamos comer uma coisa tão fofinha. Olha, a Eliana Rodrigues pergunta o abacate é um fruto exótico mas contudo é um super alimento. Então, eu não sou particularmente fã da expressão super alimento ou dessa designação porque eu acho que isso só faz com que as pessoas consumam produtos exóticos. Lá está. Quando nós pensamos nas bagas de goji, na quinoa, por acaso, até já se produzem em Portugal e até aqui em Barcelos mas a maioria destes alimentos vêm do outro lado do mundo. Estes tais super alimentos então eu não promovo nem gosto Mas o abacate é quase o símbolo. As famosas tostas de abacate poderiam ser o logotipo da comida vegetariana, não é? De certa forma, sim, lá está. Mas não é essencial nem é assim tão extraordinário se nós compararmos com uma azeitona, não é? Ou se compararmos com os outros frutos gordos. No fundo, o abacate tem um teor interessante de gorduras manoisaturadas que são os mesmos tipos de gorduras que nós encontramos na azeitona, no azeite, nos frutos gordos e em muitas sementes. Então, não é essencial. Eu utilizei aqui como alternativa quando falamos da questão da intolerância aos frutos secos, aos frutos gordos, mas não é de todo essencial. Tu és de onde? De que sítio? Eu sou de Barcelos. Ah, tu és de Barcelos. Existe o galo, mas não é para comer, é só olhar para ele, não é? Sim, aqui em Barcelos temos um galo em cada esquina e a gente só olha. Sabes contar bem a lenda do galo de Barcelos? Não, muito bem. Eu não vou contar outra vez, mas eu contei. Foi, boa. Muito bem. Tu não sabes contar a lenda de Barcelos, sabe? Sei por alto, sei por alto. Eu sei que foi um peregrino que estava a fazer os caminhos de Santiago, que foi condenado por algum crime e que ele jurou a sua inocência e disse que eu sou tão inocente como este galo que está aqui na mesa vai acordar e cantar. E o galo acordou e cantou. Eu penso que, sim, de uma forma muito resumida, a lenda é esta. Eu não sei mais. Ele foi condenado pelo juiz ao cada falso e já estava na parte em que ia ser executado. E o juiz, vendo que o galo cantou, foi lá e disse não, não, não matem o homem. Ele salvou-se e continua a sua tribinação. É esta a lenda do galo de Barcelos. Daí o cantar de galo, não é? Que é quando uma pessoa se livra da... Não sei, inventei agora. Esta é a grande lenda do galo de Barcelos. Olha, já agora tu deixas aqui um desafio muito curioso na parte final do teu livro que é o desafio dos 30 alimentos diferentes de origem vegetal por semana. Como assim? É um nome muito grande, não é? Mas, no fundo, este desafio que podemos fazer mesmo quem não tem uma alimentação vegetariana é muito interessante. Porque, normalmente, nós temos tendência a comer sempre os mesmos alimentos. A fruta é sempre as mesmas, os legumes são sempre os mesmos. Então, o desafio é nós colocarmos nos vários dias da semana os alimentos de origem vegetal que nós consumimos. Todos eles, incluindo as especiarias, as ervas aromáticas, todo o tipo de fruta, legumes, leguminosas, tudo. E a ideia é conseguirmos chegar ao fim da semana com 30 alimentos diferentes. Que parece muito difícil, mas, na verdade, não é assim tão difícil se nós já tivermos por hábito ter uma alimentação de vaso vegetal. Então, fica aqui o desafio para toda a gente apontar numa folhinha os alimentos e ver se realmente chegamos ao fim da semana com 30, pelo menos. Aliás, tu no teu livro deixas aqui um dia alimentar vegetariano. Para aqueles que nos estão a ouvir, ouçam só o que é que a nossa convidada Sandra Gomes Silva vos propõe. Começarmos o pequeno almoço com... Imaginem que são vegetarianos, não é? Portanto, vamos lá ser vegetarianos por um dia. Começa o meu pequeno almoço com papas de aveia. Na boa. Na boa. Frutos vermelhos, até ponham-me... Mel pode-se, não é? Ou não? Quem tem uma alimentação vegetariana estrita não consome mel. Ah, então pronto. Qual é que é o substituto do mel? É o... Então, nós não precisamos de utilizar, mas existem várias alternativas. O xarope de agave, o geleia de arroz, o xarope de arroz, o xarope de arroz, o xarope de tâmaras, existem muitas alternativas, mas lá está, é sempre açúcar, tal como o mel, não é? O xarope de tâmaras também pode ser um bom substituto do mel, não é? Isto vi na tabela lá dos elementos de substituição. Depois, recordo, estávamos no pequeno almoço, depois das papas de aveia, a meio da manhã, o que é que podemos comer? Uma laranja, 30 gramas de frutos gordos, amêndoas, nozes, abelés e amendoins, ou ao almoço? Chega aqui o nosso primeiro desafio, o que é que vamos comer? Sopa de couve lombarda, tudo bem. Joana? Não, couve lombarda não. Espera. Eu comia, na boa, a sopa de couve lombarda, prato, feijoada de cogumelos com arroz. Eia. Ok, está bem. Então, o que é que tem? Não, está ótimo. Estamos aqui a ver este plano, estamos aqui a ver este plano, que tu deixas neste livro. Depois, no lanche 1, um pão integral, com uma colher de sopa rasa de manteiga da medonim, um iogurte de tal fortificado, depois no lanche 2, uma maçã, bem, passa uma vida a comer, e finalmente ao jantar. Assado de legumes com grão de bico. Sério? Uma das vantagens da alimentação vegetariana é como, em geral, os alimentos de origem vegetal têm menos calorias, nós podemos comer muito mais. O que é ótimo. Isto, as refeições, é uma concepção que foi criada, não é? Claro que temos de ter momentos no dia para ir comendo, mas supostamente, até por causa daquela moda paleo que houve, que certamente traz opinião sobre isso, a ideia é comermos quando temos fome, certo? Ou adivinhar um pouco. Então a dieta paleo é isso? Então isso foi, isso é a minha vida, não é? É a vida de toda a vida. a dieta paleo não é só isso, mas uma das coisas era essa, não haver necessidade de haver horas para refeições. Sim, na verdade não existe essa necessidade, nós não precisamos de comer de 3 em 3 horas, nós não precisamos de ter um horário definido, embora possa fazer sentido não passarmos demasiadas horas sem comer, porque aquilo que acontece com muitas pessoas é que se isso acontece, depois vão exagerar, nas refeições seguintes e vão ter mais tendência para piscar ou para comer outro tipo de alimentos, então pensando nesse sentido pode não fazer tanto, não ser tão útil, mas na verdade nós não precisamos de ter horas para comer, mas normalmente nós comemos quando acordarmos e isso é bom, até pensando no nosso ciclo cicadiano, portanto, nas nossas hormonas, na forma como o nosso organismo funciona. Então não és adepto do jejum intermitente, há muita gente que faz isso e não é para emagrecer, mas que dizem que promove realmente o maior nível de saudabilidade, olha lá, como é que está a dizer isto, porque o corpo começa a processar as reservas, fica mais ativo, faz melhor a cabeça, o que é que tu achas disso? Se formos fazer o jejum intermitente, faz sentido fazê-lo bem feito e muitas das pessoas não fazem dessa forma, que é, nós devemos fazer no mesmo pequeno almoço, nós devemos é simplesmente terminar a última refeição mais cedo, porque a ideia é deixar o corpo para fazer o jejum, mas é durante a noite, não é durante a manhã, quando a maioria das pessoas o fazem, então, eu não tenho nada contra o jejum, eu acho que é uma estratégia interessante e há realmente pessoas que se sentem muito melhor, principalmente em termos de digestão e de energia e isso é ótimo, mas a ideia, de forma a respeitar precisamente esta questão hormonal e a forma como o nosso organismo funciona e o descanso, a ideia é jantar cedo ou até não jantar, fazer uma refeição um bocadinho antes. Às seis e meia? Sim, por exemplo, e depois passar a noite toda sem comer e quando acordarmos fazermos o pequeno almoço, portanto, assim faz mais sentido. Já agora, como é que nós podemos aproveitar melhor os alimentos? Tu dedicas várias páginas a isto. Sim, exatamente, é muito importante porque nós assim conseguimos aproveitar tudo o que eles têm para nos oferecer e uma das coisas é nós demolharmos o que for integral, por exemplo, os feijões, o grão de bico, idealmente nós deveríamos demolhar, nós devemos guardar os alimentos corretamente, devemos respeitar os prazos de solidariedade, todas essas questões e depois temos de ter cuidados também quando cozinhamos os alimentos, não os cozinhar demasiado, por exemplo, os legumes, também, não submetê-los a temperaturas muito altas, não utilizar demasiado a gordura, tudo isso e depois o próprio condicionamento das refeições, por exemplo, todas as refeições que nós cozinhamos, nós não devemos deixar mais do que duas horas à temperatura ambiente, devemos guardar no frigorífico, então, todas estas dicas, não só de segurança alimentar, mas também de forma a podermos aproveitar melhor tudo o que os nutrientes nos podem dar, eu também dediquei um subcritículo exatamente a essas informações. Olha, estamos quase a acabar o programa, temos 5 minutos, há algumas coisas que ainda eu penso que podemos falar, o impacto da alimentação vegetariana na saúde, este livro, dizes, está baseado em evidências científicas, de resto, tu tens um plano feito para a DGS, um manual editado pela DGS, a Direção-Geral de Saúde, do qual tu és coautora e que está disponível para download gratuito em nutrialimento.pt, é isto? Nutrimento, é nutrimento.pt, qualquer pessoa pode descarregar este manual, depois, tu aqui dás algumas dicas para que as pessoas saibam mais sobre isto, naturalmente nós estamos a falar sobre isto porque estamos no final do programa, há dois livros de um brasileiro que é o doutor Eric Sleves, é sim? Sleves, sim, é excelente, é um médico brasileiro, é um médico brasileiro, digo já, está dispersado, vegetariano, e agora, e a alimentação sem carne, depois, dás também um conselho para que as pessoas leiam o livro do doutor Michael Greger, que se chama Como Não Morrer, e finalmente, deixas alguns sites, este aqui, da nutritionfacts.org e também centrovegetariano.org, mas também dás uma aplicação que é Epical, o que é que esta aplicação faz? O Epical é uma... Estão a ouvir-me? Sim. Estão a ouvir? Sim, parou aqui um bocadinho. O Epical é uma aplicação que eu acho que é muito útil porque vocês, em qualquer parte do mundo em que estejam, vocês ligam o GPS e conseguem ver à vossa volta tudo o que seja restaurantes veganos, vegetarianos, e não vegetarianos, mas com opções vegetarianas, e também as lojas, lojas que tenham produtos vegetarianos. Então, vocês em qualquer parte do mundo conseguem ver o que opções é que têm à vossa volta, que pratos é que eles têm, quais é que são as opiniões das outras pessoas. É tipo um Trip Advisor, mas a pensar em restaurantes vegetarianos eu acho super útil nós termos no telemóvel para ver essas opções. Ou seja, aqui alguém no Instagram diz, fica caro se optarem por alimentos processados, a alimentação vegetariana é muito mais barata. Há um mito, e eu queria acabar com os mitos em relação à alimentação vegetariana, um deles é esse que a alimentação vegetariana é muito mais cara e a outra é que dá muito menos energia. Eu acho que estes são os dois mitos maiores. Ainda há mais um, que é os vegetarianos serem os mais chatos de sempre, quando estão a pé de outras pessoas. Não são todos. E era só as gases permanentes. Se for sempre feijoada, acho que sim. Temos forma de contornar. Vamos, então. Em relação ao fato de ser mais cara, realmente é mesmo um mito. Obviamente que existem alguns produtos no supermercado que são um pouco mais caros. Por exemplo, a bebida de sal é mais cara do que o leite. Embora a bebida de soja tenha um preço muito mais acessível e a diferença já não seja assim tanta. Mas, este tipo de alimentos mais processados que são um bocadinho mais caros, nós podemos consumir numa quantidade baixa. Aquilo que nós comemos no dia-a-dia, aqueles seis, cinco grupos de alimentos que eu falei, é muito mais barato. É muito mais barato comer feijão do que comer carne. Mesmo que eu até coma tofu, que já é um produto que vai ser um bocadinho mais caro, vai custar à volta de cinco euros um quilo e aquilo rende imensas refeições, ainda assim é muito mais barato. Então, de todo, a alimentação esteriana é mais cara, não é? É mais barata. depois, não dar energia também não é de todo verdade, principalmente se nós tivermos o cuidado de organizar bem a nossa alimentação, de substituir a carne por outra coisa, não simplesmente retirar alimentos, mas utilizar outros em compensação e comermos boas quantidades, precisamente porque eu expliquei dos alimentos de origem vegetal terem menos calorias. Depois, quando é que era o outro? Porquê que os vegetarianos são tão vogais relativamente à sua? Não há uma única vez em que estejamos, claro que estou a exagerar, isto é pseudo-humor, mas os vegetarianos fazem valer-se muito disso para a sua identidade. É imbecível estar com um vegetariano e não sabermos no próprio dia ou nos primeiros cinco minutos que são vegetarianos. Também dão uma má imagem. Eu não sou a conhece. Ah, não, por amor. Eu não sou a dizer. Alguém, ajuda-me aqui. Ajuda-me aqui, não é verdade? Não sabes logo? Algumas pessoas vão, obviamente, dizer, principalmente se estivermos a falar num contexto de um jantar ou de um almoço. Uma pessoa acaba por dizer porque, não é? Vamos pedir um prato ou assim, mas... Temos que acabar. Aquilo que muitas vezes acontece é que se alguém pergunta mas o que é que estás a comer? Ah, é um prato vegetariano porque sou vegetariano. As perguntas enchem-se. Então, uma pessoa acaba por falar no assunto também porque gera muita curiosidade e as pessoas vão logo perguntar ai, mas e a proteína ou ai, mas então o que é que tu comes? É muito comum. Agora, a maioria de nós não anda propriamente com uma t-shirt a dizer eu sou vegetariano. Olha isso também. Nós vamos dar mais 5 minutos desta emissão nas nossas redes sociais nesta transmissão para o Facebook e para o Instagram da Provoral mas que vamos acabar aqui a emissão de rádio na Antena 3. Amanhã não percam por nada o nosso programa em direto às 11 da manhã no Instagram e no Facebook e depois às 7 da tarde na Provoral na Antena 3 vamos falar sobre ansiedade que é algo que basicamente todos nós sentimos agora, não é? Porque estamos a viver a nossa primeira pandemia. Há aqueles livros infantis com os miúdos a dizer as nossas primeiras experiências faz para ver um livro infantil a dizer a minha primeira pandemia não é? Ah, com muito bem escreve-me bem. Bom, quero aqui agradecer à Sandra Gomes Silva que tem este livro lindo que se chama O Vestariano com grande infografia muita informação e sem ser fundamentalista que eu acho que é o mais importante e aquilo pelo qual eu dou-lhe de já os parabéns. Se têm interesse em perceber o que é que é o vegetarianismo podem também não ter interesse nenhum mas têm eu acho que este livro pode ser pode ser um primeiro passo. Nós estamos de volta amanhã com o tema ansiedade não percam Diogo Teles Correia é o nosso convidado a partir das 11 até amanhã e obrigado Sandra Até amanhã Até amanhã Obrigada Eu vou te ler seis, dois sete, dois e depois o o o o o o o o O que é isso?